Vamos lá, clã! Sorteio de 140 dólares na conta de alguém no csgo.net usando o cupom ATOR que dá 40% de bônus. Vapo! Caralho, essa roleta sacaneou pro tal do Murilão aqui agora, hein? Passa, passa! Olha eu! Passa, passa! Manda esteem sem esteem guarda aí no sussurro, irmão. Por favor. Vamos depositar aqui na conta do inscrito, cupom ATOR, 40% de bônus, 140 dólares que vai virar 196. Mano, eu vou lhe dar um mijão. Você tem 30 dólar aqui na conta do inscrito, você tenta fazer alguma coisa, por favor. Fala, galerinha do mal. Tem 30 dólar, né, que ele falou. É, que o negócio é no aprimoramento, vou pegar uma faca aqui já, ó. Entendi. Como é que o público é? 30 dólar, né, que ele falou, né? Ah, ó. Eu rumo, eu rumo. Puta dólar, eu não vou fazer 3 de... 10 de 3 dólar aqui, ó. VAMO! E aí, o inscrito vai ficar feliz ou não vai, pô? Vou fazer um kit pro cara, velho. Mas tem ainda... 3 tracaduras aqui. PORRA! VAMBORA! Não, agora que esquece, que agora deixa o solo aí, ó. Nem mexi no saldo direito, porra. Tem duas guias pra tu olhar. Fiquei fudendo. Quanto que tu gastou? Olha as duas guias. Fiquei fudendo que ele conseguiu fazer isso. Mano, você fez um, dois... Na segunda deu certo, depois tu foi... Mano, nem fudendo. Pior que não tem nenhuma faquinha aqui pra pegar. Vamos tentar pegar outra faca? Que aí depois a gente troca essa daqui por outra coisa. Porque eu já vi que tem skins legais aqui pra pegar. Tem M4 Azimov, tem Desert Eagle Print Stream. Tem uma luvinha até mais da hora que essa daqui. Caralho! Vamo tentar pegar uma faca pra ele agora. Caralho, nem fudendo que o Google conseguiu fazer isso, velho. Não, não, não. Parou. Pô, mas a gente precisa de uma faca pro menino, pô. Volta o Google, volta o Google. Porra, clã. Eles não confiam em mim, não? Caralho! Não, o Google perdeu. O Google perdeu a faca. O Google perdeu a faca. É tudo culpa do Google, mano. Pela faca do mano. Não, vou ter que dar um chorinho pro menino. Relaxa que agora tá na mão de profissional. Toda do moleque, irmão. Tua culpa é tua. Tá lá, caralho, porra. Tá lá, caralho, porra. Caralho, eu tô falando, porra. Ah, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Ah, o Saulo gastou. Não, eu gastei nada, porra. Porra, Gu. Não, agora eu vou ter que dar a luva pra ele, porra. Eu tô perdendo as skins do cara. Falei que eu ia dar uma faca e uma luva pra ele. Tá lá, porra. Foda-se. Tem 18 dólar aqui ainda. Faz o que tu quiser, vai. Faz o que tu quiser, tem 18 dólar. Mano, também tem outro ponto, né, velho? Que o menino agora tem, usando o cupom ATOR, ó, 140 mais 75 mais 100. Mano, ele vai ter chance pra caralho de ganhar o sorteio das 14 facas Doppler de 36 mil reais. Pra quem não sabe, quem deposita usando o cupom ATOR, além dos 40% de bônus aqui no site, que você ganha em cima do depósito, você também participa do sorteio do Saulão pra vocês. São 14 facas Dopplers, um total de 36 mil reais. E agora, vamos ver como que tá a faca e a luva dele. A faca vale 814 reais, a luva vale mais 430 reais, ou seja, vamos, 1.250. Puta que pariu! Caralho! Aí sim, papito! Mano, gold, o gold, o gold e 50% blue. Ok, float bom, 0,22, azulzinho aqui. Eu acho que esse azul da luva é padrão, mas é bonito, vai combinar com a faquinha. É isso, meus lindos, vamos lá. Inscritozinho aqui, deu aquela, aprofitado. Legal que a K dele não tem um adesivo dourado colado. O bom ator, 40% de bônus no CSGO.net. É isso aí. Fute! 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 Tchau.